Aqui, quantos anos a senhora vai fazer agora? O ano que vem agora, a senhora vai fazer quantos anos? Eu? É! Não sei, repito. Cento e quatro. Cento e quatro, amor de Deus? Isso, o ano que vem agora. Cento e quatro? É! É muito? Cento e quatro. Cento e quatro. É, foi. Tá nova, né? Tá novinha. Nossa senhora, essa idade toda que eu tenho? É, olha. Cento e quatro? Cento e quatro. Tá novinha. Graças a Deus. Olha aqui, mano. Cento e quatro. Cadê? Cadê a... O presente? O presente é só no dia do aniversário. A senhora vai fazer cento e quatro anos. Vou fazer, já foi. Vou fazer cento e quatro anos. Nossa, mano. Graças a Deus. Vou deixar de me aliviar. Graças. Tá velhinha ou tá novinha? Graças a Deus. É, eu tô bem forte, né? Ó, gente. Né? Essa idade toda. Isso aí. Tá boa demais. Cento e quatro? Cento e quatro.